Que Deus abençoe queridos irmãos, que Deus abençoe povo de Deus aqui estamos mais uma vez para clamar a Deus hoje completando 19 dias de clamor, está chegando ao final essa campanha, a campanha dos 21 dias de Daniel Daniel orou 21 dias, perseverou, clamou a Deus em busca de um milagre e eu tenho certeza que neste momento Deus já está preparando a grande oportunidade para abençoar a sua vida através da oração é a campanha dos 21 dias de Daniel, tudo que pedires a Deus crendo, Deus te concederá e eu acredito que neste momento de oração, o Deus que nós servimos, Ele vai te visitar aonde você estiver a cura vai chegar, a libertação vai chegar, a transformação vai chegar e com toda certeza, todo mal vai ter que sair de uma vez por todas, para que o nome do meu Deus venha a ser glorificado você que me acompanha neste momento, eu já quero pedir para você, você que deseja incluir o seu nome no livro da oração daqui a pouquinho eu vou passar uma madrugada com Deus aqui no Rio de Janeiro e eu quero levar o seu pedido para ser colocado nas mãos do nosso Deus prepare a sua fé, prepare o seu coração e na hora que você mandar lá no Instagram pastorrivair.silva, você já vai ser agraciado pelo grande milagre do nosso Deus vamos, preparado para falar com Deus, você daí ou daqui, juntos vamos nos unir em um só propósito, porque a mão de Deus vai agir, a mão de Deus vai curar, a mão de Deus vai transformar a mão de Deus vai trazer libertação para a sua vida e para a vida da sua família preparado, vamos falar com Deus através da oração maravilhoso e eterno soberano Deus aqui estou mais uma vez meu Pai clamando com milhares e milhares de vidas meu Deus, hoje Senhor mais um dia desta campanha dos 21 dias de Daniel meu Pai, assim como Daniel clamou, nós estamos clamando também nós estamos aqui meu Pai invocando meu Deus de coração aberto como diz a tua palavra clamas a mim e responder-te ei anunciar-te ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes ó meu Deus eu venho clamar agora eu venho pedir Senhor o teu milagre para a vida daqueles que estão necessitando de uma resposta eu venho pedir meu Deus agora que o Senhor traga meu Pai uma resposta do céu para a vida do aflito para a vida do desesperado meu Pai para a vida daqueles que estão angustiados ó meu Deus tu és o Deus que realiza milagres extraordinários é através da oração meu Pai é através do clamor meu Pai é através da súplica meu Deus que o Senhor vai pelejar meu Deus responde agora a nossa oração meu Pai responde agora o nosso clamor meu Pai que nós estamos fazendo apresentando os teus servos apresentando as tuas servas meu Pai que estão cheios de fé orando clamando e suplicando meu Pai meu Deus este povo já entendeu ó que a última palavra quem dá não é o homem mas é o Senhor meu Deus a tuas mãos é poderosa para trazer a cura a tuas mãos é poderosa meu Pai para trazer a libertação para aqueles que estão aflitos meu Pai e necessitando de um agido Senhor traz meu Deus agora esta cura meu Pai traz meu Deus agora esta restauração para a vida para a alma meu Pai dos que estão chorando dos que estão se lamentando meu Pai meu Deus quantas almas precisando precisando meu Pai ser tocada pelas tuas mãos tu és o Deus que cura tu és o Deus que restaura tu és o Deus que faz maravilhas acontecer agora meu Pai através da oração entra meu Deus com a cura entra meu Deus com a restauração entra meu Deus com a libertação entra meu Deus agora com a transformação para a vida desta pessoa que está orando cheio de fé meu Deus quantas vidas clamando meu Pai e necessitando meu Deus de um mover das suas mãos ó meu Deus aqui estamos ó meu Pai perseverando orando o Senhor e clamando crendo meu Pai que ainda hoje alcançaremos o grande milagre do Senhor ainda hoje meu Pai alcançaremos a cura a libertação e a restauração para milhares e milhares de vidas que estão orando meu Deus a tua palavra é verdadeira quando diz nesta peleja não tereis que pelejar meu Deus é 21 dias de oração Senhor é 21 dias clamando meu Pai com o povo aflito clamando meu Pai com o povo necessitado clamando meu Deus com almas que estão desesperadas meu Deus o Senhor pode neste momento meu Pai transformar a dor do que chora vai transformando meu Deus agora vai realizando o Senhor esta grande obra meu Pai é por completo na vida dos teus servos que estão orando ó meu Deus nada e ninguém poderá impedir meu Pai as tuas mãos estendidas já estão para colocar um ponto final nas lágrimas do que chora atende meu Deus agora a nossa oração meu Pai atende meu Deus agora o nosso clamor que nós estamos apresentando ao Senhor meu Deus a tuas mãos é poderosa tu és tu és o Deus que peleja tu és o Deus que faz o que o homem não fez meu Deus responde agora nossa oração responde meu Deus agora o nosso clamor que nós estamos apresentando ao Senhor olha meu Deus esta família olha meu Deus este jovem olha meu Deus esta jovem que esta orando meu Deus agora de joelhos dobrados meu Pai esta clamando e é de coração aberto meu Deus a resposta que ela tanto almeja meu Pai o Senhor já está preparando prepara meu Deus agora é pelo toque da cura é pelo toque da restauração é pelo toque da libertação o Senhor é poderoso meu Pai para conceder meu Deus para cada um que esta orando para cada um que esta clamando para cada um que esta meu Pai na fé invocando porque já entendeu Senhor que sem oração não tem milagre ó meu Deus eu venho pedir para o Senhor agora entrar na CTI na UTI meu Pai entrar para curar entrar para restaurar entrar para libertar meu Pai entrar para fazer as tuas maravilhas acontecer por intermédio da oração eu te repreendo espírito do mal eu te repreendo espírito da solidão eu te repreendo espírito do desespero que foi mandado para tirar a paz desta mulher é agora meu Pai que acontecerá milagres extraordinários milagres não se explica meu Pai milagres se aceitam então venha meu Deus operar esse grande milagre meu Pai na vida de cada um que esta orando na vida de cada um que esta clamando meu Pai meu Deus esta pessoa que deixou tudo e todos meu Pai meu Deus ela clama de joelho ela pede na fé meu Pai ela invoca meu Deus porque ela sabe que grandes coisas tem o Senhor reservado ó meu Deus é 21 dias de oração Senhor é 21 dias clamando é 21 dias invocando teu nome meu Pai é 21 dias perseverando é 21 dias meu Pai pisando na cabeça do diabo e perseverando na oração ó meu Deus que o Senhor neste domingo meu Pai venha derramar Senhor a tua graça a tua unção o teu grandioso poder meu Pai por intermédio deste grande culto ó meu Deus é um culto que vai ficar marcado meu Pai na memória do povo do Rio de Janeiro do Brasil inteiro meu Pai que estarão conectados juntamente conosco meu Pai orando e clamando orando e buscando meu Pai a tua face enquanto se pode achar ó meu Deus restabelece para cada um meu Pai agora a cura meu Pai restabelece meu Deus agora a libertação para esta vida para este lar meu Pai para esta pessoa meu Deus que está na fé orando na fé clamando meu Pai está na fé de joelhos meu Pai invocando de coração aberto meu Deus eu acredito no poder da oração meu Pai eu acredito Senhor que haverá milagres eu acredito meu Pai que haverá transformação para a vida do que ora para a vida do que chora meu Pai meu Deus todas as coisas podemos naquele que nos fortalece ó meu Deus o Senhor que fortalece a saúde que fortalece a vida que fortalece o caído meu Pai a se levantar meu Deus neste momento de oração ó venha meu Deus atender a nossa oração meu Pai que nós estamos fazendo ao Senhor neste dia toca meu Deus agora vai tocando e curando vai tocando e libertando vai tocando e transformando meu Pai esta vida por completo esse povo meu Pai que está neste momento orando ó meu Deus eu creio que o Senhor é Deus para resolver eu creio que o Senhor é Deus para responder meu Pai a oração daquele que clama ó meu Deus toca na vida de cada um meu Pai que está pedindo neste momento meu Pai eles estão de joelhos dobrados eles estão orando eles estão clamando meu Pai eles estão invocando o Senhor meu Deus neste momento tão especial de oração ó meu Deus eu creio que o Senhor dará meu Pai uma paz ao coração do aflito o Senhor dará paz meu Pai ao coração do desesperado o Senhor dará paz meu Pai aqueles que estão meu Deus neste momento meu Pai precisando muito ó meu Deus da manifestação do teu poder entra meu Deus nos hospitais agora entra meu Deus agora Senhor na casa desta mulher na casa deste homem meu Pai que está clamando de coração aberto meu Pai meu Deus responde a oração daquele que clama responde meu Pai a oração desta mulher que desde o primeiro dia meu Pai que ela aplicou o coração nesta campanha ela ora meu Pai ela clama meu Deus porque ela sabe que a resposta chegará ó Deus vivo ó Deus que toca ó Deus que confirma meu Deus o teu milagre acontece por intermédio da oração ó é agora a hora meu Pai o momento é esse do Senhor conceder esta grande benção meu Pai para todos que estão na fé todos que estão meu Pai meu Deus crendo que o Senhor fará maravilhas acontecer concede a tua benção agora concede o teu milagre meu Pai confirma meu Deus para a vida de cada um que está orando para a vida de cada um que está pedindo para a vida de cada um meu Pai que está invocando meu Deus e é de coração aberto meu Deus tenhas misericórdia meu Pai misericórdia de cada um que está Senhor neste momento meu Deus necessitando muito de um mover das suas mãos tu és o Deus que atende a nossa oração meu Pai meu Deus em tempos de guerras ó meu Pai nós não deixamos de orar a oração Senhor nos aproxima de ti então venha confirmar meu Pai o teu grande milagre na vida dos teus servos na vida das tuas servas que estão orando cheio de fé cura meu Deus agora liberta meu Deus agora e transforma para tua glória em nome de Jesus amém e amém Senhor Jesus glória a Deus glória a Jesus aí está queridos irmãos a oração que move que move as mãos de Deus seja agraciada agora pelo poder do nosso Deus através da oração a oração de um justo pode muito através dos seus efeitos eu creio que através da oração Deus acabou de trazer um grande milagre para você Deus acabou de tocar na sua saúde Deus acabou de realizar o grande milagre na sua casa no seu lar e no meio da sua querida e amada família eu quero pedir para você compartilhar esta oração enviar para o maior número de pessoas que você possa enviar agora para que outras pessoas possam ser também agraciado pelo poder do nosso Deus através da oração e não se esquecem a oração de um justo pode muito em seus efeitos nada e ninguém poderá impedir o operar de Deus na sua vida e na vida da sua família compartilha esta oração se inscreve no canal e envia aos teus amigos mas não sai daí não hein porque daqui a pouquinho a oração daqueles que habitam no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará se inscreve no canal meus irmãos se inscreve deixa o seu like compartilhe com os teus amigos e seja agraciado pela bênção do nosso Deus envia os seus pedidos de oração lá no instagram pastorrivair.silva que eu quero pedir a bênção de Deus para a sua vida e para a vida da sua querida e amada família desperta a sua fé porque chegou a hora de alcançar o milagre das mãos do nosso Deus adeus amos 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 breeja amos amos B